Bailantada A tia Tacília vai trazer a piarada Pra dançar em ter madrugada Com os fios da Cia Xandica O pusidonho com o ciúme do telesforo Só por causa do namoro Com as primas da Cia Xandica O pusidonho com o ciúme do telesforo Só por causa do namoro Com as primas da Cia Xandica Eu que sou moço, guitareiro e preparado Já arrumei tudo emprestado Meus amigos não falharam Tenho certeza que vou ser o bom da sala Pena me faltar o pala que faz tempo me roubaram Tenho certeza que vou ser o bom da sala Pena me faltar o pala que faz tempo me roubaram Carnearam um porco, morreria e uma vaca Treza roupa de batata e um panelão de puxeiro Por isso eu digo Só não baila quem se achica O baile da Cia Xandica É um pandango missioneiro Por isso eu digo Só não baila quem se achica O baile da Cia Xandica É um pandango missioneiro É um pandango missioneiro